Olá amigos, hoje mais um vídeo aqui da oficina do Arteirinho muitas pessoas me perguntam, Toninho como que eu faço para furar uma madeira bastante grande vejam bem, eu tenho essa broca que eu emendei, eu mostrei no vídeo como eu emendei essa broca ela fura madeira até 60 centímetros de comprimento hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo uma madeira que eu fiz, um torneado de um narguile ele media 45 centímetros, então amigos, esse furo é feito no torno mecânico porque a broca fica parada, a madeira girando, fica perfeito o furo então, posso ver como foi feito mais esse trabalho? aqui ele já está preparado no torno, eu não coloquei a luneta porque ele está muito firme para a madeira ser bastante dura, prendeu muito bem e a luneta ia demorar bastante tempo para me arrumar, então vou usar uma broca de 12 milímetros só para começar o furo e depois eu coloco a outra broca bom, vamos ver se vai dar certo tá dando certo nunca purei madeira assim, sempre tive curiosidade não sabia que já ia ser um torno mecânico uma broca parada, trabalha muito melhor ainda falta 30 centímetros agora vou trocar a broca eu vou colocar uma segunda broca então, aqui uma broca maior, seria a segunda broca vamos lá, então está furando muito, muito bem vou empurrar o carrinho para frente, fica melhor agora com a ajuda do ar a gente limpa a broca e já volta novamente e aí está, já deu certo a segunda broca agora vamos para a broca que o Toninho emendou vamos ver se realmente fura acredito que sim porque as outras duas brocas trabalham muito bem depois que fizeram esse furo vamos virar a madeira e furar a outra metade e aí furou bastante está cada vez mais fácil quero chegar aqui para ver a medida que está furando profundidade não quero sair já furou 20 centímetros de profundidade já furou 20 centímetros de profundidade ainda está faltando 5 centímetros Mas pelo que eu contei aqui, já deu mais 3 centímetros de profundidade. Vai a bloca toda, é melhor porque fica mais fácil do que quando eu for curar do outro lado, fica menos profundidade e é bom para eu testar a bloca. Bom, vou parar por aqui porque já mostrou que deu certo. Então agora vou virar a madeira e fazer do outro lado. Aqui eu já virei a madeira e já estou com a broca, com a primeira broca. Agora só falta chegar até aqui o furo. Mesmo assim eu vou fazer com cuidado porque está sem a luneta. Muita audácia do Toninho. É falta de tempo. E vamos para a segunda broca. Muito mais fácil. Também já perde um pouco o medo, mas mesmo assim tomando cuidado. Então vamos arrumar a última broca. E agora para finalizar a terceira broca já do segundo lado. E aí já está quase varando. E aí finalizado. Olha, já furou e deu tudo certo. 45 cm e sucesso. Ficou bem centralizado o furo. Então eu espero que vocês tenham gostado mais dessa dica. Se inscreva nesse canal. Adicione esse vídeo em seus favoritos. E se você gostou, melhor ainda. Clique em gostei. Abraço seu amigo Toninho, o Arterinho VIP.